Olá, sou a Lohane Galvani do Carmo, estudante da Universidade de Vila Velha, orientada pela professora doutora Ana Paula Rabello Lira no curso de Arquitetura e Urbanismo, e o trabalho tem como nome Integrando Rupturas, uma proposta de reconciliação para a Vila Velha. Na introdução, nós temos a crescente população e ocupação dos espaços urbanos, ela é traduzida por uma intensa urbanização, e a partir desse pressuposto, junto dos fenômenos, há um favorecimento de fatores segregatícios urbanos, funcionando como um inibidor de vitalidade urbana. Esse trabalho é resultado de um dos estudos desenvolvidos durante a iniciação científica, vinculado ao grupo de pesquisa Dignidade Urbana, liderado pela professora doutora Ana Paula Rabello Lira, e o presente trabalho tem como objetivo elaborar um plano de massas para a requalificação de uma parcela urbana da Regional Administrativa 01, com o intuito de converter o cenário de ruptura urbana dos encados fortificados da região. A configuração das rupturas no processo de expansão das cidades. Esse capítulo apresenta a relação de casualidade identificada nesse estudo, no processo de expansão das cidades. Ele é dividido em três partes complementares. Primeiro, a gente tem a configuração socioespacial da cidade. O crescimento acelerado da população agravou os problemas decorrentes do estraamento que já existiam nas áreas urbanas. E essa realidade começou a ser transformada com a conclusão da terceira ponte, em 1989, ligando Vitória à Vila Velha. Essa nova configuração associada ao surgimento de novas indústrias cilindrúrgicas atraiu uma população que acelerou o processo de ocupação urbana no momento em que a política de planejamento tinha como foco a ocupação setorizada monofuncional, gerando uma cidade dispersa e difusa. Essa é a figura onde a gente identifica Vila Velha. A conclusão da terceira ponte contribuiu ainda para a emancipação de Vila Velha, que era antes tida como cidade-dormitório, e criou um protagonismo para a cidade. A morfologia das rupturas urbanas. Ao observar a morfologia do tecido urbano, em especial a fórmula entre a relação entre os espaços ocupados e a cidade, seja em relação à malha urbana ou à volumetria do conjunto resultante e às fórmulas múltiplas que se sobrepõem no ambiente natural ao passado, verifica-se um conjunto de elementos identificados como rupturas urbanas. Caldeira destaca que cidades segregadas que alimentam o sentimento de grupos diferentes pertencem a universos paralelos, além da vida pública, de forma não-democrática e contribuem para a corrosão da cidadania, além de comprometer princípios como acessibilidade e livre circulação. Entendendo rupturas urbanas como elementos que rompem com a fluidez do pedestre em relação à quantidade da malha urbana, prejudicando sua caminhabilidade e seu desfruto da cidade a partir de grupos de estudo de dignidade urbana, foi possível filtrar esse tipo de fenômeno em subgrupos, sendo eles rupturas viárias, vazios urbanos, aglomerados subnormais, conflito na natureza e cidade e os enclaves fortificados. A ruptura viária consiste em vias destinadas à circulação de veículos motorizados com grandes dimensões e velocidades, colocando veículos à frente dos pedestres. As rupturas dos vazios correspondem a grandes porções de terra em desuso, geralmente por motivo de especulação imobiliária, dentro de uma cidade consolidada. A ruptura por aglomerado subnormal consiste em porções das cidades que são ocupadas de forma orgânica e não planejada, onde falta a infraestrutura básica, cujas características dos assentamentos e tipologias dos conjuntos informais provocam uma sensação de insegurança na população que opta por transitar pela essência à borda do aglomerado. A ruptura da natureza das cidades trata-se de qualquer elemento de origem natural, compreendendo grandes porções de áreas de conservação ou extensões lineares de cursos d'água poluídos e negligenciados da área que segregam. Atribuem, nesse contexto, aquelas áreas de potencial paisagístico cercadas por apenas ocupações que segregam e estão presentes nas cidades, mas não são integradas ao tecido urbano. E a ruptura em classes fortificadas refere-se a empreendimentos que favorecem a segregação urbana, a introspecção e a sobrevalorização do privado, independente do público. Além de salientar a desigualdade socioeconômica. Os encravos fortificados são espaços introspectivos que têm impacto direto na diminuição da vitalidade urbana, definidos por caldeira como espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho. No grupo de estudo de dignidade urbano, esse conceito foi ampliado a partir da definição de encravos fortificados, com as características de vitalidade urbana expostas por Jacobs. Nos procedimentos metodológicos, nós tivemos estudo qualitativo, onde foi utilizada a subjetividade do pesquisador na interpretação e tratamento de dados. Contribuições para o reconciliamento entre o público e o privado. Esse capítulo apresenta exemplos de reconciliação entre o público e o privado, a partir de uma revisão bibliográfica e exemplos práticos de cidades contemporâneas caminháveis em que o desenho promove reconciliações entre o público e o privado. A terceira parte desse capítulo se configura como uma síntese das características. A configuração democrática do espaço urbano. Nesse contexto, se destaca Ian Bentley, que em Responsive Environments explica como transformar e planejar a cidade em harmonia como demandas em que nela habita, ilustrando em suas ideias através da importância das opções de rotas permeáveis, físico ou visualmente, a partir das quadras fluídas e curtas, com variedade de uso. Outro exemplo de trabalho que destaca ao falar sobre permeabilidade visual é a checklist desenvolvida por Pelegrini. Em relação às quadras curtas, estudos da Universidade de Harvard mostram como as quadras precisam ser curtas, mas não tão curtas a ponto dos pedestres passarem muito tempo cruzando as vias. A morfologia reversa da introspecção. A cidade de Manhattan possui o que os autores de Harvard consideram o tamanho quase perfeito de 60 por 247 metros. Em comparação com os parâmetros adotados pelo TDP, a mara de Manhattan ainda é uma ruptura. Os POPs são espaços para uso público criados e mantidos por empreendedores como uma troca por uma área adicional a ser construída. Esses são os POPs Saigon Building e Lever House, ambos localizados em Park Avenue, que estão ilustrados abaixo. A caracterização da cidade fluida. Esse item tem como intuito a retomada de forma de síntese das características citadas no item 4.1 e 4.2, unindo a teoria à prática. Com o objetivo de mitigar o efeito das supturas dos enclados fortificados identificados na cidade, transformar o local de estudo em um local caminhado, acessível e permeável, foram reunidos conceitos abordados por autores anteriormente. Aliados às práticas citadas no item 3.2, conclui-se como ponto estratégico para a constituição de lugares amigos do pedestre o seguinte, tamanho de segmento de quadras, adotado 150 metros de testada. Permeabilidade das quadras, que deve permitir que o pedestre tenha uma diversidade de caminhos ao percorrer por meio das quadras, como por meio das áreas de circulação. E a interferência de rupturas. É fundamental a formação dos espaços que proporcionam a apropriação urbana que não existe em resquício de outras tipologias de rupturas, por meio de vazios urbanos, rupturas viárias ou rupturas da natureza da cidade, aglomerados subnormais ou enclosos fortificados. Como considerações finais, nós temos que esse estudo, ele é um estudo proposto que ilustra uma forma de construção de uma cidade que vai de fronte à legislação vigente, já que tal incentiva a reconstrução e a consolidação dos enclaves fortificados. Os enclaves geram uma falsa sensação de segurança, quando na realidade as rupturas urbanas em geral são elementos que o promovem em segurança. E o projeto expõe uma relevância de um ambiente urbano com desenho planejado de áreas livres de uso público, atestando a vitalidade, segurança e integração com uma cidade de espaços que eram tidos como formas de rupturas urbanas. Dessa forma, a intervenção impacta de uma forma positiva na vida cotidiana daqueles que usufruem. Agradecimentos à Universidade de Vila Velha. Obrigada.